Música Você sabia que 70% dos clientes abandonam o canhinho em compras online? Parece uma estatística chocante, mas não se preocupe, nesse vídeo nós vamos desvendar os segredos do consumidor e qual é o comportamento para podermos entender para ter sucesso nos nossos negócios online. O Brasil tem milhões de vendedores na internet, mas também nós temos 185 milhões de internautas. A maioria deles querem comprar alguma coisa com você. Vamos desvendar o mundo dos consumidores digitais para entender como você pode se destacar nesse universo extremamente competitivo. Vale lembrar que se você não está na internet, o seu concorrente está. Se o seu concorrente não está, tem outras empresas fazendo a sua presença digital. E aquele cliente que você está acostumado a atender, ele está consultando a internet. Provavelmente ele vai chegar à solução que você tenha. Os consumidores evoluíram tanto no mundo digital como no mundo real. E como empreendedor, você precisa acompanhar a evolução para continuar a atender e atrair e reter os seus clientes. Então, como nós podemos impactar esses consumidores digitais ou mesmo consumidor no mundo real? A resposta está na tecnologia. Você já reparou a quantidade de celulares que nós temos na mão? Todo mundo tem um celular, inclusive os mais novos. E tem gente que tem dois celulares. Isso significa a mobilidade. No último vídeo, eu tratei sobre o novo comportamento do consumidor. Agora, entenda quais são as três dicas principais para que você continue sendo relevante para o seu consumidor. Não basta ter agora uma presença real numa esquina ou num shopping. Você precisa fazer presença também no celular do seu cliente. A primeira dica é, utilize a tecnologia para proporcionar aos seus clientes acesso a maior informação da sua empresa, da sua marca, do seu produto, do seu serviço, da solução que você está propondo. A exposição maior das suas ofertas ajuda a ele entender quem você é, o que você está propondo para ele. A segunda dica, lembre-se, os consumidores estão mais conectados do que nunca. Então, são mais críticos, mais seletivos. Eles não têm fidelidade a uma marca ou uma empresa. Eles são ativos e buscam sempre pelas melhores condições ou opções de compra. Isso significa experiência de compra. A terceira e última dica é, construa presença digital. De uma maneira forte para melhorar o conhecimento desse cliente e tornar a sua marca relevante para ele. Crie experiências memoráveis e transmita confiança. Mas quanto aos abandonos dos carrinhos de compra que eu falei logo no começo desse vídeo. Assim, é um desafio gigante, mas não é impossível de superar. Quando o cliente descobre na hora de fazer o pagamento que existe uma taxa de entrega ou de frete, ele abandona o carrinho. Quando o prazo de entrega é mais longo do que eu esperar, ele também abandona o carrinho. Agora já imaginou cobrar taxa e ainda esperar mais de 4 ou 5 dias? Ele vai abandonar o carrinho. Lembre-se, o seu produto já deveria ter embutido o valor da taxa de entrega ou do delivery. Significa que você não precisaria comprar aquela taxa de entrega, o frete. Melhor ainda, se você utilizar meios convencionais como o correio ou mesmo uma empresa de delivery, ele não demora mais que 3 dias para chegar até o circulante. E aí no interior, na cidade, você pode contratar pessoas que vão entregar em 2 ou 3 horas aquele produto. Não seria o máximo você comprar agora de manhã e agora à tarde você receber na sua casa? O seu cliente espera a mesma coisa do seu serviço na hora que você faz a venda. Considere que quando o cliente abandona o carrinho, ele tem a opção de buscar alguém que faz a mesma coisa, a mesma oferta que você. E aí ele nunca mais volta na sua loja online. Pior ainda, ele passa na frente da sua loja física e nem entra. O que isso significa para o seu negócio? Perda de vendas. E pior ainda, clientes insatisfeitos podem nunca mais voltar. Mas não se preocupe, digitalizar o seu negócio é a chave para enfrentar esse desafio de frente e garantir que seus clientes tenham a experiência de compra impecável. Em uma pesquisa recente, 87% dos consumidores afirmam que frete grátis é o fator decisivo na hora de fazer uma compra online. É claro, ele está na internet, ele vai buscar uma concorrência, ele coloca o produto e aí aparece uma quantidade enorme de ofertas no Google. Mais de 60% desses consumidores online esperam que suas compras sejam entregues em apenas, em até 3 dias. Então ele suporte esperar 3 dias, não mais que 3 dias. Aproximadamente, 80% desses consumidores afirmam que uma experiência de compra positiva aumenta a chance de ele recomendar a sua marca, a sua empresa, o seu e-commerce para os seus amigos e familiares. Então aproveite os vários Marketplace. Tem uma quantidade enorme aí no mercado que você pode usar, porque eles têm sistema de entrega. Vinda através das redes sociais, use e abuse da produção de conteúdos cada vez mais relevantes com uma certa frequência. Mas não se esqueçam, faça um bom planejamento de marketing e comunicação digital. Isso vai te ajudar no processo daquilo que você tem que produzir. Bora digitalizar? Dá um joinha aqui embaixo. Quando você faz isso, você ajuda a comunicar esse conteúdo para mais pessoas. Ative o sininho para receber notificações. E inscreva-se no canal. Visão de mercado no mundo digital. Visão de mercado com Rogério Cabral Oferecimento Sistema FAESP Senar São Paulo e Sindicatos Rurais Plante, Cultive e Colha a Paz PPA Conforto com Segurança Telecontrol O melhor software em gestão de pós-venda do Brasil DPO NET Democratizando a LGPD Cicred Onde o dinheiro rende um mundo melhor Abra já sua conta Univem Conexão que transforma vidas Breda Sistemas Tecnologia a serviço da sua empresa Unimed Marília Cuidar de você Esse é o plano Colégio Cristo Rei O aprendizado que faz brilhar Life Empresas Com a sua empresa sempre C&M Corretora de Seguros Seguro só com corretor de seguros Assim Associação Comercial e de Inovação de Marília Pierut Estúdio Produção de áudio publicitário Ruberley Rocha Contábil Centro Automotivo Porto Seguro Ruberley Rocha Contábil Ruberley Rocha Contábil Ruberley Rocha Contábil